Boa noite pessoal beleza? Acabei comprando galera, vou mostrar aqui a mano, estou comprando cristal o HD CU 7700 com 3 polegadas, a prezão aqui não é isso, tem gente já namorando o preço dela nós ia comprar ela no Natal da Backfire, só que ela chegou ai no ponto que chegou até 1800, 2000 anos no Mercado Livre nós encontrou ela, e sem contar galera, vou separar aqui, não põe na mesa ali, vamos ver um pouquinho no show e sem contar que, que a gente fez o pedido dela, dia 21, prevido a chegar dia 9 de fevereiro, ela chegou ontem, foi dia 23, 11 de ontem quer dizer ela chegou tão rápido que nós nem acreditamos que era a televisão nossa, o nome é a nossa mesmo, a televisão nossa aqui vamos montando aqui aos poucos, ela veio super bem embaladinha, aqui com certeza foi o manual foi o manual dela, que a gente está montando aqui está ensinando até a forma de tirar tudinho, até para tirar até o manual, vamos dar montando devagarzinho para nós ver aqui dá para não olhar com calma, minha filha vai tentar ver se consegue ligar ela hoje ainda, para nós ver a imagem dela olha para você ver como é que veio, bem a montada pessoal, olha para você ver, vem toda equipadinha e é bom, é bom a gente tem que guardar essa mesma caixeta né, por nada não, caso Deus o livre, ela dá um problema, um defeito você tem a montagem dela, né, das caixetas, você mandar o mesmo por cento de volta para garantir né olha para você ver que a camuflagem ela vem aqui ó, está vendo ó, tem certeza que ele desceu os pés dela mano para nós vamos puxar o levantar desse jeito aqui ó, olha olha a máquina olha aqui, foi mil e quantos? mil setecentos e alguma coisa, não lembro no Mercado Livre né? no Mercado Livre, o mais barato que estava, era o Mercado Livre 4k? 4k a mãe tentava montar ela né? estou felicitão velho, um abraço então né a gente já tinha oito anos que não assistia televisão aqui não é questão que a gente não gosta de televisão e não é questão que não tinha a condição de comprar porque nós também fez por questão de não comprar eu caixei na televisãozinha ver como bosta lá já dispensou ela né eu fico excitão mostra aqui a mão se ela é classe A, se ela é econômica classe A né é classe A eu fico excitão galera abraço, isso aqui foi mais uma conquista tem que comprar mais para atender as crianças as minas né desejam entrar na televisão e nós graças a Deus compramos essa aqui é que vai ficar aqui para nós para pegar ela se você gostar de deixar aquilo mas eu vou montar os pés dela e ver o manual dele aqui para nós ver como é que faz a montagem então mais um abraço viu? prestar de um minuto um minuto